Olá pessoal, vamos fazer agora a atualização do Delta em português, porque a gente já tá na versão 4.0.1f e eu ainda não coloquei o vídeo dele aqui em português, tá? No site do MS Oficial, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, vocês podem ver todos os pacotes lá. Também vou deixar na descrição os links de cada pacote, mas dá uma visitada lá pra conhecer o site do MS Mods, tá bom? Então, vamos lá, o meu tá todo em inglês ainda, se o seu tiver também, vamos fazer aqui junto, né? Você vai estar aí na descrição, quando você entrar vai abrir assim, aí eu vou clicar aqui nesse primeiro, porque eu uso com ponto A, que é o primário. Se você usa outros pacotes, tem aqui também, tá? Os outros pacotes, e aí eu vou clicar, o que vai acontecer? Vai pedir aqui pra mim pra eu abrir no Chrome ou no S File, se você não tiver um outro navegador, vai abrir direto no Chrome, tá bom? Mas o meu, como eu tenho outro, aí aparece. Agora, ó, já vai fazer o download, fazer download mesmo assim, ele já tá abrindo fazendo download, galera. Se o seu não abrir já direto fazendo download, vai aparecer aqui assim, mais ou menos nessa posição, um botão azul, tá? Aí você clica. Então, vamos em fazer o download mesmo assim, e aqui em detalhes a gente pode ver o andamento dele. É claro que vai depender muito da sua internet aí pra ele ir rápido ou pra ele ir devagar, né? Aqui no meu tá indo bem rapidinho. Lembrando, galera, que eu não vou desinstalar o meu, tá? Não precisa. Se você colocar o mesmo pacote que você tá usando em cima, ele vai tranquilo, não precisa desinstalar pra instalar o que tá em português. Não tem essa necessidade. Concluiu aqui o download, então eu vou clicar em abrir. E aí eu vou instalar pelo Android. Ó, instalar. Aguarda aí alguns segundinhos. Ó, o meu deu o app instalado, eu vou clicar em abrir. Se o seu deu o app não instalado, é porque o pacote que você colocou não tá batendo, alguma coisa tá errada. Então você tem que prestar bem atenção em toda vez que você vai fazer alguma atualização, colocar sempre o mesmo pacote. E ver se você apagou algum resíduo que ficou do WhatsApp da Play Store, se você usava. Tem que apagar tudo. Porque senão dá app não instalado. Mas é raro acontecer isso, gente. Mas se acontecer, pode deixar aí no comentário que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Vou clicar aqui em abrir. E aí ele já vai tá todo em português. Vamos lá dar uma olhadinha. Ó. Tá tudo certinho aqui agora, né? Cor primária, cor em destaque. Antes tava escrito tudo em inglês, né? Certinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem curtinho mesmo, só pra mostrar o passo a passo. Porque tem gente que ainda tem um pouquinho de dúvida. Apesar de que tem muito tempo que eu faço isso. Eu acho que o pessoal que me acompanha já sabe de cor e salteado, né? Mas se você é novo aqui, então tá aí o passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima aí. Tchau, tchau.